Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo do meu canal. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, que é a comprinha de autocuidado. Eu vou no centro com as minhas amigas agora e vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar lá, os preços das coisas. E eu não sei se tem pessoal de outra cidade que é inscrito no canal, enfim. Aí vocês comparam o preço da cidade de vocês com daqui, enfim. É isso, gente, espero que vocês gostem. É um vídeo bem diferente, nunca fiz. Então eu espero que fique muito bom, porque vocês vão ficar muito puta, que eu tô esperando muito tempo pra fazer esse vídeo. E é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curta, se inscreva e é isso. Comente o que vocês acham, né? Gente, pelo amor de Deus, curto, porque vocês estão vendo o vídeo e não estão curtindo. Isso vai me ajudar muito e é dois minutinhos, só curtir e plim, assim. Enfim, é isso, gente. Um beijinhos e espero que vocês gostem do vídeo. Bom, gente, eu comecei pela parte dos esmaltes, coisas de unha, né? Tinha várias opções. Tinha risqué, impala, Anitta, muitas opções. Eu fui com as meninas, né? Eu acho que eu já tinha falado que era com a Mika e com a Nath, que são minhas amigas. E a Mika tá falando que esse vermelho da Anitta é super natal, bem brilhoso. E eu também achei a cor linda, mas não levei, não. Enfim, gente, eram muitas opções. Aí eu peguei algumas coisinhas, ó. Peguei aí na cestinha a base, um esmalte que eu olhei e gostei muito da cor. Enfim, fui pra parte de maquiagem e, sinceramente, não gostei de muita coisa, não. Sabonetes faciais eu achei muito caro pela marca, sabe? R$25,00, uma marca que não é tão legal. Enfim, vi as coisas de maquiagem. Tinha bastante coisa da Melu, só que não era nada do meu tom. Então eu não peguei, não fiz questão de pegar. Mas, quem sabe na outra compra, né? Que mês que vem tem mais. É isso, gente. Vi coisas de makes e foi isso. Fui pra parte de óleos, esfoliantes, cremes. Esse creme da Melu que eu mostrei, gente, eu senti o cheiro. Pensa num cheiro bom. Gente, eu fiquei apaixonada no cheirinho. É muito... Nossa, é uma delícia, é uma delícia. Se estiverem na cidade de vocês, testem, porque é muito bom o cheiro. Tinha argila, a argila tava R$7,99. Eu peguei, só que depois eu tirei do carrinho, porque eu vi que não precisava tanto. Enfim, fui colocar no carrinho, ó, na cestinha. Aí eu peguei um pó descolorante, porque eu preciso descolorir meus pelinhos. Inclusive, vai ter vídeo aqui no canal falando sobre autocuidado. E, é. Aí eu peguei só coisas necessárias, coisas que eu queria mesmo, sabe, gente? Não fui sendo egoísta, pegando coisas que eu já tinha. Enfim, eu tinha bastante creme de cabelo, então eu não peguei. Ó, tem sabonete líquido, que eu fui ver. Só que eu não gostei de nenhum, assim, sabe? Específico, então eu não levei. Aí foi a hora de pagar, né, gente? E aí, eu só tava piorando. A cada passada, era uma facada no coração. Olha! 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 Ai, gente! Ó, delícia! Nossa, tava muito bom, gente. Eu tava adorando. Mas acontece, né? Fazer o quê? São coisinhas básicas, mas que a gente precisa, né? Enfim, foi isso. Bom, gente, cheguei em casa agora. Tô toda acabada, mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês. Porque, enfim, pra mim é editar logo e postar logo. Eu vou postar essa semana que vem. Mas é isso, ó. Essa sacola aqui, gente. É uma simples sacola aqui. Eu vou falar pra vocês quanto que deu. R$151,92. Dá pra ver? Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. R$151,92, gente. Eu não comprei quase nada, tá? Vocês vão ver o que eu comprei. E eu vou deixar aí na tela. Não sei se eu vou falar. Eu acho que eu vou falar pra vocês quanto que eu paguei em cada coisa. É porque é muita coisa que eu não sei se eu vou encontrar na ordem. Enfim. Gente, primeira coisa que eu... Que eu ouvi lá. Esse creme da Melu. Creme hidratante da Melu. Nossa, gente. Ele é muito cheiroso. Juro. Eu me apaixonei pelo cheiro dele. Ele é muito, 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 muito cheiroso. Muito mesmo. E eu paguei nele R$29,99. Ou seja, R$30 eu paguei nesse creme aqui. Mas eu amei. Eu senti. Eu falei, caraca. Que negócio bom. E... Enfim. Gente, isso aqui, ó. É... Tem três... Tem três lixas e três palitos aqui. Eu paguei R$2,50. Que já tá até aqui no papelzinho. Então não preciso procurar. R$12,50. Porque toda vez que as minhas lixas ficam podres. Eu tenho até um palito aqui que eu uso, ó. Mas fica muito podre isso aqui. Aí eu comprei lá. Viu pra você? Ah, vou levar, né? Enfim. Eu comprei esse kit aqui. Que tá no papel também. Que foi R$10,99. Ou seja, R$11,00. Ó. Esse kit de unha mesmo, sabe? Pra fazer unha. Ó, espátula. Enfim. Esse daqui eu não sei pra que serve. Mas eu tenho, pelo menos. Esse aqui é bom. Dizem. Enfim, gente. Eu tenho. Comprei R$11,00. E é bom ter, né? Comprei o quê? Um corretivo. Da Ruby Rose. Não sei qual é a linha. Porque tem a linha da Melu. Enfim. Tem várias linhas. Mas... Eu comprei esse aqui. A cor é MC54. Na hora. Eu testei lá. E ficou bom. Se ele ficar bom agora. Eu vou, ó. De americanas. Enfim, gente. Eu comprei esse creme da Neutrodine, né? Neutrodine. Neutrodine. Sei lá como que fala. Comprei ele. Ele é pra corpo e facial. E eu sou apaixonada no cheirinho dele. E, tipo assim, na farmácia, um desse aqui, de potinho assim, deve ser R$30,00. Um de potinho desse, de qualquer. E esse aqui já é pra rosto e corpo. E ele é muito cheiroso também. Pelo menos eu acho. Falam que não tem cheiro de nada. Mas pelo menos eu acho que é muito cheiroso. E eu paguei nele. Calma aí. Deixa eu ver. R$27,99. Ó. Pra rosto e tal. Mas eu precisava de um creme pra... Sabe? Eu vou usar esse aqui até eu comprar outro. E é muito bom. Já testei na casa das minhas amigas e eu gostei demais. Ó. Eu comprei pó descolorante. Que eu não sei quanto que foi. R$7,50. R$7,50 esse pó descolorante aqui, gente. Dessa finura, dessa... R$7,50. O... O... Cadê o nome? Água oxigenada também pra descoloreir meus pelinhos, né? Deixa meus pelinhos boirinhos. Foi... R$2,00. Literalmente R$2,00. Tava R$1,99 lá. Esse negócio aqui. Tinha... Tinha um maiorzinho, que era R$6,00 e pouco. Só que eu falei assim. Ah, eu não vou levar da próxima compra. Se eu for fazer no mês que vem. Aí eu compro. Um maiorzinho. Mas isso aqui é só pra passar mesmo descolorir meus pelinhos. Nada demais. Enfim, gente. Tá acabando, viu? Tá acabando. Tem a... A ampola. Eu comprei uma ampolinha pra... Colocar na máscara, né? E é tratamento capilar de alho. Crescimento saudável e forte. Enfim, ricos em vitamina A, B1, B2 e C. Foi R$2,30, eu acho. Se eu não me engano, R$2,30 que foi. Eu sou boa de memória, hein? Nossa. Eu comprei essa base fortalecedora, gente. Pra minhas unhas, né? É, eu comprei. Foi R$6,00, eu acho. Não lembro. De... Nossa, eu deixo pro último. Meu Deus. Gente, não sei quanto que foi. Não tô entendendo. Não tô nem comprando. É, foi R$6,00. R$5,99. R$6,00 a base. Comprei um esmalte preto, porque eu estava precisando. O meu preto acabou semana passada. E aí eu comprei, né? Tava precisando de um esmaltinho, gente. Nada a ver. Isso que é... R$4,50. Foi R$4,50 esse esmalte aqui. Comprei um esmalte branco. Tudo de marca diferente, né? Da Risqué, de sei lá o quê. Enfim, comprei um esmalte branco da Anitta, porque esse aqui é muito bom. Teve uma vez que eu fui fazer a unha da minha amiga e... Enfim, muito bom. Não sei quanto que eu paguei. R$6,50 nesse esmalte aqui. Eu comprei um. Tem mais um esmalte, ó. Calma aí, gente. Ó, esse esmalte da Impala. Nessa cor. Eu olhei essa cor e falei, nossa, que cor bonita. Vou levar. Talvez fique bom na minha unha, que vai combinar com a minha pele. Talvez, mas não sei. Da Impala, não sei quanto que foi. Também, né? R$8,75. É. Aí eu comprei esse óleo corporal da Paixão, flor de baumilha. Eu vi lá um, mas eu não gostei do cheiro. Eu preferi esse aqui. Óleo corporal que eu queria fazer há muito, muito, muito tempo. E é isso, gente. E tem o esfoliante. Eu comprei um, sim, gente. Comprei um esfoliante porque eu tava doida, 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 doida querendo o esfoliante corporal. Esse é de morango. Aí querendo não combina, né? Porque esse aqui é de morango. Por mais que seja um marca diferente, né? Esse aqui é de morango. Esse aqui também combina. Passa esfolaçãozinha, passa um creminho. Enfim, gente. O esfoliante fazia muito tempo que eu queria. Aí eu comprei. Não sei que marca essa aqui, mas todo mundo tá falando no TikTok, então eu comprei. Peraí. Gente, cadê o esfoliante? Meu Deus. Gente, eu não tô encontrando. Meu Deus, eu não tô comprando o esfoliante. Eu acho. Gente, eu juro pra eles, eu não tô comprando. Aqui, ó. R$19,99. O esfoliante foi R$19,99. Enfim, gente. As minhas compras foram pouquinhas. Vou colocar na sacola pra vocês verem. Que foi muita pouca coisa. Ó. Eita. Foi literalmente uma sacola. E foi R$150. R$151,92. R$152,00. Enfim, gente. Mas é isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curte como é a certeza. Se inscreva. Foram poucas coisinhas. Mas vai... Tá ótimo pra mim. Vocês viram que eu coloquei um... Ai, alguma coisa. Argila branca. Mas eu acabei não levando. Porque eu falei assim, ah, tem uma argila verde em casa. Eu não vou levar a branca agora. Quando for mês que vem, aí eu volto aqui pra eu comprar uma... Outra, né? Porque eu peguei coisa só que realmente eu não tinha. E eu... Enfim. É isso, gente. Obrigada por assistir até aqui. Se vocês gostaram, curte, comentem, se inscrevam. E é isso. Um beijinho. Tchau. Tchau.